Cada homem desse aqui que faz parte do grupamento da ROCAM, ele conhece muito bem sua atividade, ele sabe a importância do seu trabalho, ele sabe o retorno que é dado à corporação, que é dado à segurança, que é dado à sociedade, quando ele está nas ruas executando o seu trabalho. E isso nós estaríamos retomando a partir dessa nova sessão de viaturas e motos, para que esse grupamento volte a atuar com a força, com a rapidez e com a capacidade técnica que eles dispõem. A mobilidade, a flexibilidade das motocicletas, a ação dela é muito mais rápida do que uma viatura comum. Porque dá a polícia, dá a rádio e patrulha, dá as rondas ostensivas com apoio da motocicleta ROCAM, condições de ter mobilidade que nós queremos, condições de ele estar nas ruas combatendo o crime, condições de fazer o que eles fazem muito bem, com a técnica que eles têm, com a perícia que eles têm, com a qualificação que eles têm. Então, realmente, eu ficava muito angustiado nesses últimos meses, ver que a ROCAM estava com o efetivo reduzindo, em razão da falta de motocicletas. Então, todo o empenho que nós fizemos vale a pena, porque nós sabemos a resposta pronta que esse pessoal dá nas ruas. Aprocicletas 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 Obrigado.